Que Tovieira é sucesso no programa Portal do Sucesso! Eu quero ouvir as palmas da galera, gente! Portal do Sucesso! Seja bem! Esse é top, hein? Olha o ritmo do cara, é bom! Portal do Sucesso! Essa menina é muito louca, tá agitando na balada Vem com essa mini saia, tá voltando pra quebrar Tem cara de piriguete, e ninguém sabe o que ela quer Vem com essa mini saia, provocando o mané Mas o mané já se ligou, e já sabe o que ela quer Perguntou o seu nome, e ela disse que era Nete Mas ela é muito gostosa, e tem um lindo par de perna Todo homem quer levar, essa mulher no kitnet Ai Nete, quero te pegar, quero ver você pelada na cama do kitnet Ai Nete, quero te pegar, quero ver você rebolando na cama do kitnet Essa menina é muito louca, tá agitando na balada Vem com essa mini saia, e tá voltando pra quebrar Tem cara de piriguete, e ninguém sabe o que ela quer Vem com essa mini saia, provocando o mané Mas o mané já se ligou, e já sabe o que ela quer Perguntou o seu nome, e ela disse que era Nete Mas ela é muito gostosa, e tem um lindo par de perna Todo homem quer levar, essa mulher no kitnet Ai Nete, quero te pegar, quero ver você pelada na cama do kitnet Ai Nete, quero te pegar, quero ver você rebolando na cama do kitnet Ai Nete, quero te pegar, quero ver você pelada na cama do kitnet Ai Nete, quero te pegar, quero ver você rebolando na cama do kitnet Vitor Vieira, que sucesso! É o nome dele! Vitor Vieira, que sucesso! É o nome dele! Vitor Vieira, que sucesso! É o nome dele! Eu atravesso o mar, meu bem, e subo ladeira Eu atravesso o mar, meu bem, e subo ladeira Vitor Vieira 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 Vitor Vieira